E esse app aí parou de funcionar no seu smartphone, o que eu vou fazer aqui agora pode solucionar o teu problema, beleza? Então repete o que eu vou fazer aqui, beleza? Apenas copia e cola e pode sim que dar certo. Primeiramente eu aconselho você a desligar o seu celular, depois você liga novamente e entra aí no app, beleza? Pode ser que já esteja funcionando normalmente. Também você pode fazer isso aqui que é vindo no Play Store e na loja de aplicativo do seu smartphone. Digita aqui o nome do app, certo? Vai vir aqui, aqui você vai verificar para ver se não tem nenhuma atualização aí disponível, beleza? Para o aplicativo. Aí caso tenha atualização, você atualiza, espera baixar, espera instalar e depois você volta lá e entra no aplicativo novamente. Caso persista o erro, você pode vir nas configurações do seu smartphone e aqui você vai procurar aí por aplicativos, beleza? E aqui no meio dos aplicativos, você vai procurar aí por o nome do aplicativo. QD, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui já veio aqui o aplicativo, eu clico em cima do aplicativo e aqui eu venho armazenamento, vem aqui limpar cache, volto lá, vem aqui força a parada, força a interrupção. Beleza, agora eu vou voltar lá e entrar no aplicativo novamente. É isso aí, espero que uma dessas dicas funcione para você, vou finalizar o vídeo aqui, eu quero que você comente aí se você conseguiu ou não, beleza? Finalizo o vídeo aqui.